Vamos mudar de assunto? Vamos falar da polícia militar. Isso aqui é muito importante, porque a gente vem falando dessa constante onda de furtos e arrombamentos que a nossa região vem enfrentando. Mas, para coibir esse tipo de situação, ou melhor, coibir infelizmente não tem como. Mas a gente sabe que muitas vezes as vítimas que são furtadas, que são alvo desses furtos, elas acabam perdendo seus televisores, seus eletros e muitos outros bens materiais. Desta forma, a polícia agora encontrou, a partir dessa situação, a polícia lançou um aplicativo que tende a ajudar a encontrar os objetos furtados. Isso aconteceu em Porto Belo e Bombinhas. Está aí o aplicativo na tela, já em fase de teste. E esse aplicativo chama-se Cadê Minha TV? Isso é para que você possa informar o roubo ou o furto. Você entrando neste aplicativo, você já vai ter noção. Então, o nome é Cadê Minha TV? Ali está todos os detalhes, o videozinho de como funciona. Você pode procurar esse aplicativo no Google Play. O aplicativo é Cadê Minha TV. É o lançamento da polícia que vai fazer com que, depois que o cidadão que foi, ou nem precisa ter sido, você pode lá cadastrar o seu eletroeletrônico, seja televisor, celular ou qualquer outro aparelho que tenha o número de série. É como funciona, como se um carro fosse roubado. Quando o carro é roubado, você tem o registro dele e você informa para a polícia que, no caso do carro, é a placa. Neste caso, os números de série dos aparelhos eletroeletrônicos. É uma ótima iniciativa e vai fazer com que a criminalidade possa ficar mais atenta ainda e que a população consiga recuperar alguns desses objetos que foram furtados. Olha.